2022 está acabando, isso significa que é a hora dos nossos tradicionais vídeos de acertos e erros da Apple no ano. Já está aqui no ar o nosso vídeo com os 5 grandes acertos de 2022. Nesse daqui você vai conferir quais foram os 5 grandes erros, as 5 grandes pisadas de bola da Apple neste último ano. Simbora? Número 5, na minha opinião, foi o iPad de décima geração. É curioso falar dele porque, por um lado, foi um belo upgrade em relação ao modelo de nona geração. Ele, inclusive, ganhou um novo design, agora tem tela de ponta a ponta ali com Touch ID no botão liga e desliga, tal como o iPad Air. Mas tem dois erros crassos, na minha opinião, em relação a essa geração que eu não poderia deixar de comentar aqui. Primeiro, a Apple insiste em 2022 a fazer um iPad que, embora seja um modelo de entrada, ainda tem uma tela não laminada, então ela fica um pouco distante do display ali. Quem comparar um iPad desse com um iPad Air, um iPad Pro, vai ver o que eu estou falando nos outros modelos mais caros. Parece que você está tocando nos pixels, enquanto que nessa tela parece que fica um pouco distante ali do vidro. É uma coisa que reduz o custo, mas que a Apple poderia já estar eliminado de toda a linha iPad. E, é claro, o suporte ainda ao Apple Pencil de primeira geração, que foi ali justificado pelo fato de que a câmera frontal agora fica na lateral mais ampla ali, mais larga do iPad. Então, não teria como colocar o mecanismo ali de recarga e de ímãs do Apple Pencil de segunda geração, mas ficou muito esquisito. Tão esquisito que a Apple está tendo que oferecer um dongle de USB-C para Lightning, para você conseguir recarregar esse Apple Pencil antigo no novo iPad, porque, felizmente, ele migrou para USB-C, não tem mais Lightning ali embaixo. Então, ficou uma coisa meio esquisita. Isso pode ser levado também para outros modelos da linha iPad, como, por exemplo, os novos Pro. A Apple manteve uma tela mini-LED somente no maior, de 12,9 polegadas. O de 11 continua com uma tela convencional. E ela também não deslocou, por exemplo, a câmera nos novos iPads Pro, como ela fez no iPad de entrada, justamente por causa do suporte ao Apple Pencil de segunda geração. Enfim, umas certas inconsistências e esquisitices aí que ela tem que consertar nos iPads. Número 4, são uma série de produtos que, de novos, não tem muita coisa, não. Eu vou até pescar aqui, porque são muitos. iPhone 14, Apple Watch Series 8, nova Apple TV 4K, modelo de terceira geração, iPhone SE de terceira geração, enfim, são produtos aí que não trouxeram grandes novidades, reutilizaram designs de gerações anteriores que já estão bastante passados, como é o caso do iPhone SE. Eu achei que foi um erro a Apple não trazer ainda um iPhone SE com tela de ponta a ponta, mas todos esses aqui, de uma forma ou de outra, deixaram a desejar nas suas novidades. Apple Watch, por exemplo, eu decidi pular este ano, não fui convencido pelo Series 8. Vou ficar aqui mais um ano com o meu Series 7, iPhone 14, mesmo com o modelo Plus, não estão vendendo como a Apple esperava, já é um reflexo aí dessas poucas novidades. E a Apple TV 4K, que já é um produto já considerado de hobby pela Apple já há muito tempo, é outra que veio com poucas mudanças aí. Felizmente, baixou um pouquinho o preço, se a gente pode falar aqui alguma coisa de boa, mas eu esperava um pouquinho mais também. Terceiro grande erro de 2022 foi a webcam do Apple Studio Display. Eu não sei o que é pior, a Apple ofereceu um monitor profissional, que custa 5 mil dólares sem o stand, ou ela ofereceu um monitor de entrada, que está ainda acima do que eu gostaria de pagar por um monitor, 1.600 dólares não é pouquinho, mas o monitor mais carão de 5 mil dólares nem sequer tem uma webcam integrada. Este de 1.600 tem uma webcam, mas foi uma webcam muito porca, que a Apple colocou no Apple Studio Display, muito criticada, ela teve que soltar um update de firma, prometendo melhorias aí, que praticamente não mudou nada. Enfim, a Apple colocou uma câmera bem ruimzinha ali nesse monitor dela, e a gente sabe que a Apple pode fazer melhor, porque a própria webcam dos MacBooks Pro é superior ao Studio Display, e pô, eu adoraria ter uma dessas câmeras aqui do iPhone no monitor dela, acho que seria muito bem-vindo, então a Apple corrige isso na próxima geração. Segundo erro é o MacBook Pro de 13 polegadas com M2. Esse eu sinceramente não sei por que ainda existe na linha, ou quem sabe existe justamente porque ainda está vendendo bem, e eu sei por que está vendendo bem, porque a Apple chama de Pro um MacBook Pro que não é Pro. Os modelos de 14 e 16 polegadas são muito diferentes desses de 13 polegadas, que a Apple insiste em manter na linha e atualizou esse ano para o modelo com chip M2. É tão esquisito esse Mac que está em linha ainda, que ele ainda tem uma touch bar, e aí fica como uma justificativa para a galera que gosta de touch bar, ainda ter um MacBook Pro para comprar aí com chip recente, embora seja uma touch bar que já foi descontinuada pela Apple, que não vai ser mais atualizada, que não vai ser mais aprimorada, e que simplesmente não faz sentido mais ser mantida num Mac como esse. Então, para mim, a Apple está, de certa forma, enganando os consumidores, oferecendo um MacBook Pro que não é Pro, enquanto a gente tem em linha o MacBook Air, que tem um ótimo custo-benefício. E o principal erro da Apple em 2022 foi que ela perdeu o prazo da transição para o Apple Silicon nos Macs. Não só isso, mas ela também esqueceu de atualizar o iMac e o Mac Mini, que continuam com seus chips M1 originais de quase dois anos atrás. Inclusive, tem rumores aí de que o iMac já vai pular direto para o M3, que é uma coisa muito esquisita, enquanto a Apple sempre colocava antes a culpa na Intel pelo atraso na atualização de certos Macs. Agora que está tudo na mão dela, a gente está vendo o que está acontecendo aí. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é que ela perdeu o prazo aí, prometido por ela mesma, para transicionar todos os Macs para os seus chips próprios. E eu estou falando, é claro, do Mac Pro. Embora ele em si seja um modelo de nicho, a Apple, quando iniciou essa transição, ela disse que estaria concluída todos os Macs com o Apple Silicon dentro de dois anos. Isso ela anunciou em junho de 2020, na WWDC de 2020. Estourou esse prazo. Também estourou o prazo ali de outubro e novembro, que foi quando, de fato, chegaram os primeiros Macs com o Apple Silicon lá em 2020. Então, já estouramos de novo. Vamos para 2023 aí, ainda sem o Mac Pro com o Apple Silicon, que ela, inclusive, citou também num evento especial em maio passado, se não me falha a memória. Eles lembraram que ainda faltava o Mac transicionar e ele não veio a XAM. Com certeza atrasou aí. Vamos ver o que vem por aí, se realmente essa espera vai valer a pena. E é isso, pessoal. Esses foram, então, os cinco grandes erros da Apple em 2022. Na minha opinião, é claro. Quero ouvir vocês, o que vocês acharam, se vocês complementariam ou discordariam de alguma coisa. E também já está aqui no canal um vídeo com os cinco grandes acertos dela este ano. Obrigado pela sua audiência, pelo seu joinha. A gente se vê em breve com muito mais. Até 2023.